Na noite desta segunda-feira, dia 19 de setembro, foi realizada a 27ª Sessão Ordinária na Câmara Municipal dos Vereadores. Na ocasião, os parlamentares utilizaram espaço para realizar apresentações de proposições, indicações e requerimentos. As sessões acontecem todas as segundas-feiras a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.